O presidente hoje é uma distração e a gente tem que ficar preocupado com essa distração porque nos distraem menina veste rosa, menino veste azul nos distraem com o hino nacional sendo cantado nas escolas e trazendo o slogan do presidente nos distraem quando nós não conseguimos compreender que cada uma dessas pequenas distrações tem sentido nos distraem quando nós não vemos que existe uma pele alva quando o Cícero estava aqui eu me lembrava dessa coisa do pele alvo porque os nossos povos indígenas hoje são alvo a população negra hoje é alvo no mínimo 80 tiros no mínimo 80 então aí eu acho que é muito interessante a gente pensar nessas coisas e aí tem algo que a gente não presta tanta atenção por causa desse monte de distrações é que no diário oficial no dia a dia os povos indígenas perdem o poder sobre suas terras a população negra que começou a lutar e lutou muito para ir nas universidades os jovens negros perdem os 600, 800 reais que faziam com que ele se mantivesse na universidade o governo tira isso via diário oficial e a gente não se apercebe por quê? porque nós estamos distraídos com aquilo que eles vão fazendo na internet e nós começamos ficamos 3, 4 dias discutindo uma bobagem de internet e os diários oficiais os quase oficiais mandando tudo contra nós então talvez hoje estar aqui pegando esse microfone mais uma vez falar de que não que ninguém solta a mão de ninguém mas que nos preocupemos com as distrações porque falar que um liquidificador mata mais uma criança do que uma arma é que faz outra distração então estamos aqui fazendo música encontrando amigos para que não soltemos a mão de ninguém mas que também fiquemos atentos às distrações é verdade com essa talvez não dira atentos ela que não ter que